Não, você falou pra mim que ligaram de dois lugares. De onde que ligaram pra você? De Roraima e Manaus. De Roraima e Manaus? É. É o mesmo lugar. Não, Roraima e Manaus são dois lugares, mas são dois lugares do norte. E o pessoal ligou pra fazer pedido da Dish Jeans? É mole só. Gente, Brasil inteiro ligado no Shopping Tour, ligado na Dish Jeans. Fizeram encomenda de Manaus e de Roraima pra você. Olha só, você que mora em São Paulo ainda tem que dar graça a Deus. Ainda bem que aqui em São Paulo tem 14 lojas da Dish Jeans pra eu aproveitar os preços. Então eu já passo pra você alguns dos endereços, mas antes vamos ver os preços, né, Nancy? Olha só, bermudas. Jeans, o verão tá chegando aí, é ótimo você ter uma bermuda jeans que você tá bem vestido. Investiu de uma maneira fresquinha. A bermuda tá saindo R$ 699, não é isso, Nancy? Olha só, tem outras... Olha só o modelo do bolso atrás que é bonito. R$ 699. Calças jeans, tem várias lavagens aqui na Dish Jeans. Olha só, esse daqui é um dos modelos. Tem esse outro modelo aqui também, saindo R$ 699 também o jeans. Camisetas da Ramal, pequena, média e grande. É pequena, média e grande que tem? PMG. PMG, olha só. Bordado isso aqui, viu gente? Isso aqui é bordado. Qualidade classe A. Olha essa aqui, mais vinho também da Ramal. Camiseta quanto que tá? R$ 399, é isso? R$ 399. R$ 399. Olha só essa branca com um bordadinho bem discreto aqui. Agora, se você levar uma camiseta e uma calça jeans ou uma bermuda, o pacote sai por mil cruzeiros. Promoção da Dish Jeans, né? Promoção. Agora vamos aqui, para a parte infantil. Isso aqui são conjuntos de moletom infantis, né? Quanto que estão esses aqui? R$ 399. R$ 399, olha só a variedade pra você. E também tem as peças infantis, que são de jeans, né? Qualquer peça infantil, jeans, pode ser um macaquinho desse bonitinho. Olha só que bonitinho esse macaquinho. Quanto que tem essas peças aqui? R$ 699. R$ 699. Olha só que gracinha. Esse daqui é um macaquinho, é isso? Olha só com a perna curta aqui. Olha só que bonitinho. R$ 699. Então passa aqui. Você que é de fora, do estado de São Paulo, de qualquer parte do Brasil, pode ligar pra fazer encomenda. A promoção vai até sábado que vem, uma semana, né? Uma semana. No domingo, eles já tem as 9 da manhã até as 5 da tarde. 14 lojas em São Paulo. Rua Voluntários da Pátria 2010 em Santana. Tem na Avenida Doratório 2171, Parque São Lucas. E tem também no Ipiranga, na Rua Vergueiro. 6364. Pode dar uma ligadinha pro telefone deles pra ter informação dos outros endereços. É o 633578. Dish Dins, tá certo?